E o América? O América não jogou, mas ganhou. É isso mesmo, o América não entrou em campo neste final de semana, mas somou mais uma vitória e mais três gols no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Isso porque o Dragão enfrentaria ontem pela manhã no estádio Nassarimatar a equipe do Ideal de Ipatinga. O Ideal desistiu do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão antes mesmo do início da competição. Por esta razão, o América somou mais três pontos ontem no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão e assumiu, ainda que de maneira provisória, a liderança desse Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. São três a zero, placar do jogo como determina o WO do Regulamento da Federação Mineira de Futebol e o América chegando aí a treze pontos ganhos nesta competição. Isso mesmo, o Dragão tem treze pontos ganhos e está por enquanto na liderança do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. O América que está no Grupo A tem a mesma pontuação e o mesmo número de jogos do Norte Esporte Clube, Norte Esporte Clube lá de Montes Claros. América com treze, o Norte com treze. O Novo Esporte e o Valério tem doze pontos. Em caso de vitória, de qualquer lado, um dos dois assumindo aí a liderança da competição. Assumindo a liderança porque se vencer o Novo Esporte vai a quinze, se vencer o Valério vai a quinze. Se houver um empate, fica todo mundo empatado com treze pontos aí. A mesma pontuação do América e com o mesmo número de jogos cumpridos na competição. O América que vai para a última rodada já classificado, mas que pode garantir a liderança desta primeira fase. Vai no sábado que vem, às quinze horas, no Estádio Israel Pinheiro, lá em Itabira, enfrentar o Valério Doce, jogo que você acompanha com transmissão aqui da noventa e oito FM. Dragão está mandando bem nesta primeira fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão e olha num grupo bastante concorrido. Haja vista que está lá, ó. Primeiro e segundo colocados, por enquanto, com treze pontos. Terceiro e quarto com doze pontos. Esses aí já estão classificados porque classificam-se quatro de cada grupo e o América, o Valério, o Novo Esporte e o Norte não serão mais alcançados aí pelos seus adversários. Então, o Dragão já se preparando para que no sábado que vem, enfrente a equipe do Valério Doce em Itabira e você acompanha tudo aqui na noventa e oito FM.